Um beatbox aí com violão Beatbox com violão Já ouviu aquela lá do Wanderlei mano? Do Wanderlei? É Wanderlei Silva, o lutador de UFC lá Nunca ouviu? E bem galera, a gente vai começar mais um vídeo aqui E hoje eu trago o nosso queridíssimo Lester Manda um salve aí Lester Bom dia Eu acho que é de dia isso É, a Lúcia tá bem forte né, parece que tá de dia mesmo E vem, hoje a gente só vai quebrar um recorde mundial cara Só, só Não, eu não acho que é um recorde mundial Só que eu nunca vi ninguém fazer O que? Cara, eu vou jogar Call of Duty A gente vai matar um cara cego Cego? Cego Eu trouxe uma venda, eu vou me vendar E você vai me guiar E eu vou matar um cara cego Tá bom, vambora Não me pergunte de onde eu tirei essas ideias Eu acho que eu sei porque ninguém fez Dois cegos mano então Pô, você sabe de jogar um Call of Duty pelo menos cara? Não Sabe? Vai tá boa, vai agora Mas cara, vai ser bem simples Eu vou te explicando quando eu tô baixando aqui ó Eu vou colocar a venda Claro, eu vou tirar o fone né Aí eu vou colocar a venda assim Aí você vai e fala pra mim assim ó Tu aperta Ah, vai pra esquerda Fica no cantinho aí Aí quando chegar o cara Aí você vai falar Atira Aí eu atiro Aí ele tem que matar alguém assim Aí tem que Nosso foco é matar alguém assim Pô cara, nem me fala mano Agora eu tô che... Cara, todo dia de folga No mínimo eu tenho que editar, sei lá Em dois dias eu tenho que editar no mínimo três vídeos cara Que é uma ajuda mano, é moral Cara, eu tô com dois canais mano, no outro canal Eu lancei seis vídeos Seis vídeos em duas semanas na... Não, acho que foi em uma semana, duas semanas Não, foi em duas semanas No... no canal do Fakaru Kum, cara É o canal de anime, tá ligado? Uhum Vou falar nisso e você não vê lá Se inscreve lá Pô cara, e tá que dá boa Tá com zero reais Mano, agora você viu... você viu a Rocks? Rocks? Sim A Rockstar Games? Rocks Energy Pfff Não sei nem o que que é isso cara Como assim... Sempre tinha escrito Rocks Games Agora tem um cupom meu mano É energético em pó É energético em pó? Aham Tem tipo... Olha... Depois você corta todo o vídeo mas tipo Tem sabor de... Ace de Tubes mano E Gummy Bear De Gummy Bear É your name is Tem sabor de... De bolo velho De bolo, de aniversário Ah mano... Já me fala... Eu tô agora preparando um... Algo grande, tá ligado? Eu vou acabar a série do Mine Que eu tava fazendo Eu vou finalizar E... E eu vou começar a... Eu vou tentar fazer o episódio Semana que vem O último do Mine, né? Sim E eu vou... Começar uma série nova Chamada... As Mascaras Irão Cair As Mascaras Irão Cair E Tudo que vai ser... Tirir...? Tch Eu tenho umas skins ainda velho Olha... Toda mal falhada Nem cair Ah, qual que que acha a skinzona mais doida? Mano, eu não sei ver cor, mas essa aí tá da hora. O caralho, pra caralho, da deficiência do maluco, mano. O cara, mano. Eu esqueci desse detalhe, foi mal, cara. Sem problema, sem problema. Qual que é a mais branca? Ai, velho, não dá, velho. Tô zoando bom com essa daqui. Essa aqui é... Relaxa, essa aqui é toda... Eis o homem que você escolheu para ver seus aliados. O homem que não sabe ver cor, velho. Ó, nem sou eu que tô zoando. Ó, vou botar um adesivo aqui. Ó, o adesivo é uma mulher, cara. Não, eu sei, né, porra, não sou cego. Não sei ver cor, velho. Não sou cego. Aí você já tá de sacanagem, já, mano. Vou colocar aqui a venda, ó. Beleza. Somos dois cegos agora, ô... Tá, você tem que fazer agora... Aí, já tá na dois, já, já tá na dois. Só clicar? Não, não. Vai pra esquerda, o mouse. Mais, 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 mais. Mais, pode ir, pode ir. Um pouco, sobe agora, sobe... Não, um pouco pra direita. Sobe, sobe um, um pouquinho. Aí, clica aí. Eu não tô vendo nada, mano. Eu tô cego, velho. Pra onde é que eu tenho que ir, cara? Esquerda, direita... Vai, 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 vai. Direita, direita. Não, não, esquerda, 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 esquerda. Vai pra esquerda agora. Pô, sabe que esquerda e direita, né, mano? Tá sujeitada. Não, não, não. Tá, pode ser a cara errada. Agora, vira pra direita. Agora, esquerda. O que você tava ia travar no aparelho? Pronto, agora você vai pra direita. Morreu. Vira um pouco. Vai pra esquerda. Não, vai pra esquerda. Tá, agora vai pra frente. Calma aí, não. Vai um pouco... Volta pra direita, né, porque você vai ter um mito de ar. Isso, tá parado e mindo, né? Lester, me salva, Lester! Nice, agora eu miro pra direita. Um pouquinho menos... Um pouco mais pra esquerda. Mais, mais, mais. Pode mirar mesmo. Mais. Agora sobe. Não, pra direita agora. Sobe. Atira, atira, atira. Atira, atira, atira. Quase, você deu... Você ficou o pé dele, mano. Só tinha que subir um pouquinho mais a mira. Nossa, mano. Se eu soubesse que era assim, eu já tinha... Nossa, mano. Fala quando eu tiver uma inclinação assim, cara. Que aí eu posso dar um puxar aqui pra cima, tá ligado? Seu amigo passando em você. Ele matou alguém na minha direção? Não. Você destruiu seus próprios drogas. Ai, que... Você tava carregando ainda. Não, não. Tinha um nas suas costas também. Então não ia dar não. Pera aí. E agora? Uma granada. Vai, vai. Só na direita de novo. Vai pra direita. Vamos lá. Vamos lá. E aí, galera. Acabamos de checar o replay aqui. Aparentemente foram todas assistências. E assistência a gente não conta, né? Apesar de a gente atirar os primeiros tiros e os outros eliminaram. Mas... Mas... A gente quer a kill. A gente quer a kill limpa, né? Eu tô vivo? Não. 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 A senão não. Mas não, não. A gente quer que a kill limpa. Não. Ou não. Ou não. Não. Ou não. Ou não. Ou não. Ou não. Ou não. Ou não. Meu deus velho eu tava desistindo Eu também tava Meu deus Olha Nossa Nossa A gente conseguiu velho Velho Caraca mano A gente conseguiu velho Vai descer morrendo É uma hora e meia de gravação Caralho Mano Eu consegui matar Mano Foda-se é o record É o record Nossa mano Caralho Mas conseguiu Mano eu tô cego Mano eu joguei cego Cego velho Cego velho Cego velho Mano eu não acredito que eu vou ter um cara cego mano Eu não tô acredito que eu vou ter um cara cego Cara eu vou tá só de fundo Essa aqui vai ficar de fundo Mas galera pelo amor deus Deixa o seu like Isso aqui é um É um ícone mundial mano Que caralho Cego velho Cego velho Não acredito Muito obrigado por ser vindo até aqui Não esquece de deixar seu like Se inscrever aí Que isso aqui merece mano Isso aqui merece Mano Tô aqui horas mano Pra conseguir matar um cara cego velho Se não merece isso aqui seu like mano E se inscrever no meu canal Eu não sei não mano Cara eu matei um cara cego mano É cego mano Não tem como jogar esse jogo cego velho Nossa cara é muito diferente Olha isso Olha isso Olha isso Fala galera como é que vocês tão facaram aqui Eu passei aqui no finalzinho só pra dar aquele recado bala No final do vídeo É Queria agradecer a todo mundo que tava envolvido Nesse vídeo Deu muito trabalho Fiquei horas aqui vendado Pra tentar conseguir Fazer essa kill Pelo amor deus Mas é Também voltar que agora os vídeos estão voltando aí Semanalmente Me desculpem aí pela semana passada Por ter faltado vídeo Eu tava produzindo pro segundo canal Que é o meu canal de animes né Pra quem não sabe Sempre eu boto no final dos vídeos E se você caso é novo aqui E quiser dar uma moral Se inscreve aí E deixe seu like Eu sempre tô postando vídeos todas as semanas E no meu canal secundário Eu tô tentando ter mais frequência De vídeos animes São mais fáceis de eu acabar produzindo Por isso que lá tem mais vídeos Mas isso não quer dizer que eu esqueci esse canal E muito obrigado Por você ter visto isso É... Visto até o final Deu muito realmente Muitos trabalhos mesmo Vocês não tem ideia Mas... Eu sempre faço isso por vocês Porque eu adoro fazer isso É... E é... E é isso Muito obrigado mesmo E... Até o próximo vídeo Beijos e abraços Falou!